O inalador InalaMax atenua problemas respiratórios. Vem com uma boquilha, uma máscara para adultos e outra para crianças. É bivolt, R$ 72. O ventilador Arno de 30 centímetros tem regulagem para posição e 3 velocidades. É leve e fácil de transportar, R$ 39. As fraldas Turma da Mônica tem gel super absorvente. No tamanho P são 144 fraldas, no M 120 e no G 96. Grátis uma Mônica e um cebolinha de borracha da Foc, R$ 31. Se pagar com o cartão Ourocar Visa ou em duas vezes se mora nas cidades atendidas pelo Mapping. O TV Mapping de hoje acaba por aqui. Desejamos a você uma semana rica e boas oportunidades. Perfeito, Luiz. Só que antes de dar um tchau para todo mundo, eu quero mandar um abraço muito grande, muito afetuoso e muito sincero a todas as professoras e professores brasileiros. A todos vocês que acreditam nas crianças, nos jovens e adultos e que por amor fazem um trabalho tão importante, vai o nosso super beijo de parabéns pelo dia dos professores. Que Deus proteja a todos e mantenha em vocês a vontade e a força, né? Para transformar o Brasil definitivamente num país com gente mais sabida e menos sofrida. Na próxima semana nós estaremos novamente aqui, neste mesmo Mapping Horário, neste mesmo Mapping Canal, esperando você com mais um... TV Mapping! Tchau, gente! Tchau, gente! Você acabou de assistir a um programa de produção independente. As opiniões, fatos, informações e conceitos são de inteira responsabilidade de seus realizadores.